Olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal e a nossa querida cantora Thais Reis postou um vídeo em nossas redes sociais mostrando como vai ficar a decoração da sua casa e ela achou muito lindo o projeto e ela está muito feliz e muito grata por tudo que está acontecendo na sua vida e antes de começar o vídeo quero pedir para você que está assistindo deixar um joinha compartilhar o vídeo que é muito importante para o crescimento do nosso canal ajude o nosso canal crescer vamos assistir o vídeo Guto Andrade gente arquitetura olha aqui mostra aqui para galera a parte técnica e depois eu vou ver gente olha meu quarto está assim agora ó eu tenho uma cama ó vamos que vamos olha aqui agora vamos lá para o suíte de Thais Reis a gente optou por um cream clássico bem princesinha porque ela queria com uma paleta também rosa cinza branco a gente rebaixou o gesso a gente optou por é por essa paleta aqui olha a paleta do meu quarto a gente optou também por adicionar uma Culta Andrade olha aqui olha a paleta aí e voltando a falar da minha casa tô muito feliz de ter um teto de uma casa projetada tudo meu gostinho muito obrigado Guto Andrade de arquitetura, por cuidar desse projeto com muito carinho, gente, e a gente vai desenrolando, né, melhorar as coisas, a gente vai mobiliando, enquanto a gente fica assim nesse cerco, nesse vazio, até a gente chega lá, mas o que importa é que esse lar é replante de muito amor, de muita bênção, de muita mão, de Deus, e vai dar tudo certo.